E eu começo essa edição do programa com boa notícia para as cooperativas. O Plano Safra lançado na semana passada, o Plano Safra 2022-2023 lançado na semana passada pelo governo federal, vai destinar mais de 341 bilhões de reais para o desenvolvimento de atividades do setor agropecuário. Uma parte do dinheiro terá juros subsidiados e o restante será emprestado com taxas cobradas pelos bancos. A boa notícia é que uma parcela maior do valor liberado será destinado às cooperativas. As cooperativas e os grandes produtores rurais terão acesso a cerca de 243 bilhões de reais do orçamento total do Plano Safra 2022-2023. Além do montante financeiro, nesta nova temporada do Plano, a taxa de juros para esse grupo ficou estipulada em 12% ao ano. Os recursos, os juros e o acesso ao crédito repercutiram entre os produtores rurais durante um evento que reuniu cooperativas agropecuárias de todo o país para discutir a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento do setor. Apesar da alta na taxa de juros, o plano foi bem recebido pelas cooperativas, mas o acesso ao crédito rural ainda desafia o setor. O Brasil espera muito das cooperativas, não só o Brasil, como o mundo. As cooperativas têm se transformado bastante para fazer com que o nosso produtor seja competitivo. O produtor esse que está lá no campo, está lá no sol, está lá no dia a dia, para fazer com que ele entregue a sua melhor produção, tenha competitividade e que ele possa sobreviver e realizar seus sonhos também. E que os nossos produtos do Brasil têm relevância no mercado internacional no segmento produção de alimentos. De acordo com a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, existem quase 5 mil entidades em funcionamento no país. No ramo do agronegócio, há 1.173 cooperativas que reúnem mais de 1 milhão de cooperados e 224 mil empregados. Então hoje, 52% de tudo o que é feito no Brasil, de tudo o que é comercializado, de toda a originação de grãos, passa por uma cooperativa. E de tudo o que é comercializado em insumos, 30% de market share vem de uma cooperativa. Então é um segmento muito importante para o agro. O valor destinado ao novo plano safra é 36% maior em relação ao anterior. O financiamento público está valendo desde o dia 1º de julho.